Olá, bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, lembra de mim? Ontem eu dei uma aula para vocês muito bacana a respeito de multiplicação entre os números racionais, seja na representação fracionária ou decimal. Hoje nós vamos falar sobre a divisão, mas eu trouxe uma pessoa muito especial para dar essa aula para a gente, que é a professora Vivi. Bom dia, Vivi, tudo bom? Bom dia, Tony, bom dia, pessoal, muito prazer, é muito legal estar aqui com vocês, bem-vindos à nossa aula e eu vou apresentar aqui, tá? Mais alguma coisa, Tony, que posso seguir aqui? Não, pode mandar um abraço. Bom dia. É, tem aqui um bom dia aí para a Escola Carlos José Ribeiro de Atibaia também, né? E para a Escola Estadual, o professor Paulo Nogueira de Guarulhos e para a Escola Arlindo Aquino Oliveira Mogi das Cruzes, a professora Raquel. Um bom dia a todos vocês que nos acompanham mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia. Então, vamos começar com bastante serenidade e apresentar para vocês aqui a nossa habilidade do dia, tá? Nós não vamos trabalhar toda a habilidade, mas eu vou circular para vocês o que a gente vai tentar fazer com vocês, tá bom? Primeiro nós vamos resolver, elaborar não, tá? Hoje nós vamos só resolver situações, problemas com números racionais positivos na representação decimal. Decimal é aquele numerozinho com vírgula, né? Ele tem uma parte inteira. Opa, problema de caneta aqui. Ele tem uma parte inteira, né? E tem uma parte aqui com vírgula. Nós vamos falar desses números aí, tá? Especialmente os números que são exatos. Ele tem uma parte decimal que acaba ou que repete, tá bom? São esses. E também a gente vai falar não das quatro operações, mas nós vamos falar hoje das divisões. Cadê? Onde elas estão? Bom, por meio... Acho que a gente não colocou a divisão, mas hoje mais em particular nós vamos falar da divisão, tá certo? Então, vamos ver. Nós trouxemos aqui para vocês um exemplo, tá? Eu quero discutir com vocês essa proposta. Eu quero dividir. Vou falar de uma maneira informal, tá? 3,8 dividido por 0,04. A maneira correta de a gente dizer esse número é... Tem duas maneiras, né? 38 décimos e 4 centésimos. A gente pode dizer assim. Ou também a gente pode se referir dessa forma. Primeira parte é a inteira. Então, 3 inteiros e 8 décimos. Esta é a parte fracionária, tá? É bom lembrar isso. Então, uma fração, ela vem para a gente com essa representação. Uma parte inteira, uma parte fracionária, uma parte de quebra. A gente costuma dizer também números quebrados, tá? E se ela tem uma casa decimal, ela é chamada de décimo. Se a gente tem duas casas decimais, como esse, a gente chama de centésimos. Deixa eu apagar isso aqui. E nós vamos fazer essa divisão, tá? Ó, a maneira que a gente lê 38 centésimos, a gente pode representar dessa maneira aqui, ó. Desculpa, 38 décimos, ó. Dividido por 4 centésimos. A maneira que a gente lê, também é a forma com que a gente escreve na forma fracionária. É bom lembrar. Por isso que eu gosto mais de dizer 38 décimos do que 3 inteiros e 8 décimos, tá? Eu vou só decompor isso aqui, ó, queridos alunos. Quando a gente fala 3 inteiros, é a mesma coisa de escrever 30 sobre 10, né? 30 décimos, ó. 30 dividido por 10 dá 3 inteiros. Mais 8 décimos. Então, a gente tem 38 décimos ou 30 décimos, que são 3 inteiros, mais 8 décimos. É tudo a mesma coisa, tá? São formas de representar. Então, o que a gente espera de você, aluna, é que você tenha esse pleno domínio de entender isso, tá? Um número fracionário, ele pode vir na forma decimal, que é com vírgula, ou ele pode vir na forma de fração, um número de cima sobre um número de baixo. O que vocês têm que entender é que todos esses números são resultados de divisões, tá? Números racionais vêm de raiz, de razão, de racionalização, de quociente. Então, vem de divisão. Todo número racional, ele é o resultado de uma divisão, tá certo? Muito bom! Vamos, então, dividir isso daqui, tá? Então, na forma decimal, a gente faz assim, ó, 38 décimos dividido por 0,4, 0,04, ou 4 centésimos. A primeira coisa que a gente faz é igualar as casas decimais, tá certo? Então, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 0,04 centésimos. Então, o que eu faço? Acrescento um zerinho, que eu tô com problema de caneta aqui, né? Deixa eu apagar isso daqui. Como eu apago isso? Borracha. Deixa eu ver aqui, borracha, borracha. Isso, muito bem. Quando as casas decimais, elas estão igualadas, eu me comporto como uma divisão comum, ó. Apago a vírgula e aí tá a nossa divisão. 3,80, opa, 3,80 dividido. Ó, apaguei aqui. Ó, eu tô com problema técnico aqui, né? Então, ó, 3,80 dividido por 4, né? Esse 0,04 tinha uma vírgula e eu cancelei. Então, agora a gente divide 3,80 por 4. Nossa divisão se comporta assim, ó. Pega o 38 e divide por 4, não é isso? 0,04 é a mesma coisa que 4, é bom lembrar isso, tá? Então, é como se esses zeros aqui, os zeros no começo de um número, a gente pode desconsiderar, tá bom? A gente elimina. Vivi, a gente pode falar também que na hora de dividir, até pra ficar mais claro, né? A gente pode também pensar quantas vezes o 4 cabe dentro do 38? É assim que eu vou... É a melhor maneira da gente pensar, porque, olha, a gente vê o primeiro número, o 4 cabe no 3? A gente tem que entender que não, né? O 4 é desse tamanho, pra caber num pedaço menor. Então, a gente pega o maior. O 4 cabe no 38? Cabe algumas vezes. Vamos nos recorrer lá à tabuada do 4 e a gente vê que é o 9, né? 9 vezes 4 dá 36, cabe 36 aqui. Faz a subtração. Isso daqui acho que a gente já sabe, né? Tem número pra baixar? Ainda tem, né? Tem esse zero. Eu aconselho vocês marcarem o número que você vai baixar, tá? Então, nós temos 20. Agora, o 4 cabe no 20? O 4 é desse tamanho, pra caber no 20. Cabe, né? O 4 pra caber no 20. Cabe algumas vezes. No caso, 5, tá? 5 vezes 4, 20. E aí a gente faz a continha de menos. Então, quando eu dividir 38 décimos por 4 centésimos, a gente tem um resultado de 95. Então, todos esses números, eles são decimais. E todos eles são também racionais. Estavam apagar tudo. E aí, pra vocês, vai ficar essa divisão aí, né? O professor Osmar preparou pra vocês um passo a passo. Mas é esse daqui, né? É o que eu acabei de fazer à mão. Tá certo? Agora a gente vai pensar na forma fracionária. Como que a gente faz essa divisão? É um pouco mais simples. Eu gosto mais, ó. Então, eu tenho essa fração aqui. 1 sobre 2, ou metade, né? 1 meio, a gente pode dizer assim. Dividido por 1 terço. Como que a gente se comporta, né? Na verdade, a gente não faz divisão de frações, tá? O que a gente faz? A gente usa a inversão. A gente inverte esta operação. E pra compensar, a gente tem que inverter essa última fração aqui. Então, a gente pega a primeira, troca a divisão por vezes. E pra compensar, a gente inverte a segunda, tá? Tem toda uma discussão aí que a gente faz. Ó, troca a divisão por vezes. Agora a gente é mais experiente, coloca pontinho, né? E inverte aqui a segunda fração. E aí é só multiplicar, né? Conforme vocês viram ontem com a aula com o professor Tony, né? E aí a gente vai ter o resultado, ó. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Muito bom. É mais tranquilo. O de cima pelo de cima, ou de baixo pelo de baixo. Muito legal, muito bacana. Ó, seria... Pra fazer essa divisão aqui, ó. Seria legal também se a gente tivesse feito na forma fracionária, ó. Dividida por 4 centésimos. E aí a gente podia fazer assim, né? Sim. Inverte e aí fica mais fácil de dividir. Exatamente. Tá certo? Muito bom. Então vamos ver agora se a gente consegue aplicar isso nesse problema aqui. Opa, passei demais. Tem uma atividade pra vocês que é... Pra vocês primeiro a gente tem que tentar entender o problema, tá? Tem muitos números, a gente não vai usar todos, ó. Tá assim. Um determinado time de futebol já realizou 4 quintos do total de partidas de um campeonato. Este mesmo time perdeu 1 terço dessas partidas. Sabendo que a metade dos jogos realizados foram no estágio do próprio time, ou seja, em casa, qual a fração dos jogos realizados na casa desse time? De novo, ele fez um total de 4 quintos de jogos, só que só a metade ele jogou em casa. Então ele quer saber qual é a fração que representa a metade dos jogos. Uma coisa que é interessante também a gente lembrar é que esse probleminha foi feito ontem, tá? Só que a proposta dele é diferente hoje, tá bom? Não fique pensando que é o mesmo problema, tá? Ontem a gente utilizou os 4 quintos e 1 terço porque nós estávamos trabalhando com a multiplicação entre essas frações, tá bom? Hoje a gente não vai usar 1 terço, né, Vivi? Não, então vocês já conhecem esse problema, né? Então tá fácil. Vamos, acho que 2 minutos para vocês darem para a gente a resposta e o professor Tony vai ler para a gente. Show! Yeah. Show! Tchau, tchau. 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 porções iguais, quantos quilos ou gramas elas serão? Eu quero só falar para vocês sobre essa palavrinha quilo, tá? A gente escreve com o Q, tá bom? Quilo, e ela representa mil, tá? Em qualquer situação, tá? Quilocalorias, mil calorias. Quilogramas, mil gramas. Quilômetros. Quilômetros, mil metros. Na verdade, é quilometro e a gente deu aquela portuguesada e ficou quilômetro, mas quilo sempre representa mil, tá? Então, ó, 2,5 quilogramas é 2,5 mil gramas, tá certo? Então, vamos lá, ó, vamos fazer essa continha. Eu quero dividir 2,5 quilogramas, 2,5 quilos de carne em quatro porções iguais. Quanto vai dar cada porção, tá? E em decimal, por favor. Dois minutos. Eu quero dividir 2,5 quilogramas, tá? E aí? 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 E aí Tchau, tchau. E voltamos aí com as respostas, a interação dos nossos alunos, por exemplo, os nossos professores. Vivi, tivemos aqui muitas respostas aí diferentes, algumas certas, outras erradas, mas a gente aprende errando também, né, Vivi? E nós tivemos aí a participação da aluna Gleice, do sétimo D, da PEI Conceição Cardinalis. Ela respondeu aí, no caso, opa, ela respondeu aí 0,625, né, mais conhecido como 625 milésimos, né? Tivemos também a participação da escola estadual PEI, doutor Prudente de Piracicaba, também trazendo a resposta para a gente em quilos e em gramas, né? Também os alunos da PEI Pedro de Melo entregaram para a gente a resposta 0,625 milésimos de quilo, eles são de Piracicaba, né? Tivemos também a participação da escola estadual de Norá Ramos Brito, de São José, mandando um bom dia, dizendo aí que ótima professora, olha aí que bacana, também gostei, Estou curtindo bastante a aula aqui, viu, gente? Tivemos aqui a professora Cristiane, não falou de que escola que é, né? Ela disse assim, bom dia, estou acompanhando, qualquer dúvida estarei auxiliando no privado. Então, os alunos aí da professora Cristiane, seria bom se tivesse mandado aí o nome da escola, né? Até por poder chamá-los aqui para te ajudar, professora. A professora Shirley, da escola Roberta Maria Lopes de Guarulhos, Norte, mandou aí a resposta da Cíntia Karim, né? Falando que é 0,625 quilogramas. E aí, Vi, qual a resposta correta? Então, vamos lá, vamos fazer essa divisão? Ó, eu coloquei para vocês aqui 2,525 décimos dividido por 4, dessa forma, tá? Então, a partir de agora, é melhor que a gente se adapte já a essa representação. Divisão a gente vai representar como fração, tá bom? Show! Mas que, na verdade, o que a gente quer aqui é 2,5 dividido por 4, né? Que é a mesma coisa quando eu faço aqui com a chave para fazer a minha continha. Então, vamos voltar para o primeiro exercício que a gente fez lá no começo. Ó, eu vejo quantas casas decimais eu tenho, ó. Eu tenho 2 inteiros dividido por 4 inteiros. Eu já tenho que desconfiar que não cabe. Então, eu vou ter uma parte fracionária. É isso que significa fração. Então, você vai ter que quebrar este número, você vai ter que quebrar o 4 para caber pedaços dentro do 2,5 kg, tá? Então, o que eu faço? Ó, eu igualo as casas decimais, porque 4,0 é a mesma coisa que 4, tá? E aí eu percebo, ó, eu tenho 5 décimos e 0 décimos. Portanto, eu vou começar a minha divisão eliminando a vírgula aqui, ó. E, portanto, a gente tem aí 40 dividido por 25. Quer dizer, 25 dividido por 40. Então, eu vou pensar o seguinte. O 40, ele cabe no 25, que é menor? Ó, o 40 desse tamanho, para caber num pedaço, né? Alguma coisa com tamanho de 25. Não cabe. Como eu digo isso quando eu vou fazer a divisão? Ó, eu represento assim, não cabe, não cabe nenhuma vez. Eu não consigo colocar o 40 dentro do 25. Então, o que eu faço? Eu vou pedir uma licença para quebrar, né? Eu costumo dizer isso. Quando você coloca a vírgula aqui, você está avisando, ó, você vai ter que quebrar o 40, você vai ter que fracionar o 40 para caber no 25. Por isso, você coloca esta vírgula. E aí, para você dar segmento, você tem que colocar um zerinho aqui, para você começar a continuar essa divisão. Então, agora, 40, você vai dividir 250 por 40. Agora, o 40, que é desse tamanho, ele vai caber em 250, que é desse. Certo? Exatamente. Então, quantas vezes o 40, que é desse tamanho, vai caber aqui no 250? Algumas vezes. E aí, você vai na tabuadinha do 4. Olha primeiro para o 4, ó. Quantas vezes o 4 caberia no 25? 6. É uma boa aproximação. Então, vamos lá, ó. 6 vezes, cabe com 6 vezes, você faz a multiplicação, né? 6 vezes 40, e o resultado você subtrai aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Então, 250 menos 240, sobram 10. Tem número para abaixar? A gente observa que não. Mas ainda tem o número que eu gostaria de dividir. Eu ainda queria colocar mais pedacinhos do 4 dentro dessa sobra que tem. Então, a gente pode colocar mais um zerinho aqui, ó. E vamos continuar quebrando o 4 para caber dentro desses 2,5 kg. Então, ó, 40, ele cabe no 100? Cabe. O 40 é desse tamanho, o 100 é desse. Então, cabe algumas vezes, né? A gente pode observar que cabe em duas vezes. Duas vezes 40 dá 80, faz a continha de menos, né? E aí você tem 100. Tirar 80, sobra 20, ó. Vai até quando essa divisão, professora? É uma boa pergunta. Porque, olha, os números racionais, quando você faz uma divisão, ou ela vai dar exata, aqui vai chegar o momento que você vai finalizar, ou ela vai começar a repetir. São essas duas condições. Então, por enquanto, não está com cara que vai repetir. Então, nós vamos continuar a dividir para ver se a gente acha um número exato, tá certo? Coloca mais um zerinho, ó. Depois que você põe a vírgula, você pode acrescentar o zero até, né? Quantas vezes você estiver disposto a dividir. Então, ó, 40 cabe no 200? Cinco vezes. Cinco vezes 40, 200 e não sobra nada. Então, a gente já observou que dois quilos e meio, se eu quiser dividir em quatro partes, eu vou ter um resultado que é 0,625 quilogramas. E aí o exercício falou assim, e se eu quiser saber em gramas? Muito bem, quilo quer dizer mil, não é isso? Como eu disse no começo. Eu posso escrever esse número, ó, como uma fração. 625 milésimos, certo? Ó, 625 milésimos. E o quilo quer dizer vezes mil, quer dizer mil, né? Então, você multiplica pelo mil. Troca a palavrinha quilo, ó, por mil. Bom, e aí fica fácil de fazer essa continha, né? É só a gente simplificar os zeros, né? Ou a mesma coisa que escrever aqui, ó. 625 vezes mil sobre mil. Porque vale a nossa propriedade comutativa, né? Tanto faz, ó, o número que está aqui embaixo é um. Então, vale essa inversão, mil vezes um, um vezes mil, né? E aí você simplifica e chega nos 625 gramas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. E continua participando, faça a nossa avaliação aí. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.